Serei breve, quantos querem continuar ouvindo a palavra de Deus, amém? Falei Senhor, cada igreja é diferente, pode sentar O que o Senhor tem para falar para mim? Para cada um de nós Em Lucas capítulo 8 Do 19 ao 25, mas Eu quero focar mais no 24 e no 25 Lucas capítulo 8 Não, não, de 22 22 a 25 E aconteceu que num daqueles dias Entrou num barco com seus discípulos E disseram-lhes Passemos para outra banda do lago E partiram E navegando-lhes Adormeceu E sobreveio uma tempestade de vento no lago E o barco enchia-se de água Estando-lhes em perigo E chegando-se a ele O despertaram dizendo Mestre, mestre, mestre Estamos perecendo E a fúria E ele levantando-se Repreendeu o vento e a fúria da água E cessaram E fez-se Bonança E disse-lhes E disse-lhes Onde está a vossa fé E eles temendo Maravilharam-se Dizendo uns aos outros Quem é este Que até os ventos e a água Manda E lhe obedecem Quem é este Que até os ventos e a água Manda E lhe Obedecem Espírito Santo de Deus Enche os nossos corações Nós queremos ouvir a tua voz Fala conosco Senhor Nós queremos viver o sobrenatural O teu sobrenatural Nas nossas vidas Em nome de Jesus Amém Num daqueles dias o Senhor Entrou num barco Foi pro outro lado Chamou aqueles que estavam próximos a ele E foram pro outro lado E de repente Veio o vento De repente A tempestade chegou Quantos se identificam com essa passagem? Quantos já passaram por lutas e tempestades na vida? Levanta a mão, deixa eu ver Quero ver se sou só eu, né? Amém, 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 amém Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar com essa palavra? Eles estavam saindo de um lugar Onde havia Uma certa segurança Eles estavam em terra Com certo conforto E foram Vamos pro outro lado Dá um medo Quando a gente tem que experimentar algo novo, né? Tá bom aqui, Senhor Mas se o Senhor vier comigo Eu vou Entra no meu barquinho Vamos juntos Vamos Mas não há garantia de que nós vamos Navegar num mar de rosas A vida é assim, gente Um mar de rosas Nunca vai Nunca o vento vai soprar Nunca vai ter um problema Nunca vamos perder alguém Nunca seremos traídos Nunca enfrentaremos uma dificuldade Uma enfermidade Que chega de repente A gente tem essa ilusão De que a vida é isso Flores O tempo todo As flores têm espinho O vento sopra As lutas vêm E aí diz aqui Que o Senhor estava dormindo E navegando eles Adormeceu Há momentos em que a gente está em silêncio E parece mesmo que o Senhor está dormindo Fala comigo, Senhor Eu não sei o que fazer Eu não sei se é para agir dessa maneira Se eu vou Se eu volto Se eu continuo Se eu desisto Se eu morro Eu não sei o que eu vou fazer Me ajuda, Senhor Eu não estou te ouvindo O Senhor está dormindo Fala comigo Há momentos em que o Senhor está em silêncio E aí eles foram até o Senhor Senhor, nós vamos morrer Está enchendo de água Nosso barquinho está afundando, Senhor Tem misericórdia de nós Olha para a gente Parece que está afundando, né? Eu quero te dizer Que quando o Senhor está no nosso barquinho E mesmo que pareça que Ele está dormindo Ele não dorme Ele não dorme Ele não desiste Ele está contigo do teu lado Mesmo que pareça Naquele momento mais escuro Naquele fundo de poço Igual José estava Naquela caverna escondida Ele não está enxergando nada O Senhor está contigo No meio da cova do leão O Senhor está contigo Na fornalha ardente O Senhor está contigo Eu vim aqui para dizer isso para você Eu não sei Em que ponto da sua vida Você está Se está Se está difícil Se está balançando Se você está com medo Se você acha que não tem mais saída Porque recebeu um diagnóstico De morte Quero dizer para você Que a última palavra Vem do Senhor E esse Deus é maravilhoso Ele pode o impossível E o sobrenatural A gente tem viajado pelo Brasil E pelo mundo afora há 30 anos E mês passado A gente foi cantar num lugar Bem no interior da Bahia Para você ter uma ideia A gente chegava Chegava em Pernambuco Passava por Piauí E depois chegava lá Era Campo Alegre De Lourdes Era o nome da cidade O irmão foi buscar a gente Cinco horas de carro Depois que a gente chegou Em Petrolina Chegamos num posto de gasolina Ele bota cinquentinha Eu falei Caramba, para cinco horas de estrada? Oh, esse homem tem fé, né? Eu nunca vi tanto bode Tanta cabra Tanto jumento Na minha vida Era o sertão No meio do sertão Um calor Porque já foi Nós dormíamos na cidade Manhã cedinha A gente cansada Todo dia, cada dia num lugar Quando terminou a estrada De asfalto A gente chegou na estrada de chão O carro Morreu O cachorro Do meio do mato veio O que você está fazendo aqui? E a gente parada ali Eu digo Aí o irmão falou Não acredito que acabou a gasolina Eu digo Senhor, é isso mesmo? Um calor Com 45 graus Na caatinga Na estrada de chão Eu digo Senhor, alguém vai passar por aqui O senhor tem um propósito nisso O senhor vai falar Até agora eu só vi os cabos Os bodes Mas alguém precisa ouvir isso O que nós estamos fazendo aqui? Eu confio em ti, senhor O irmão saiu Eu falei Não tinha internet Para pedir socorro Era no meio do nada Ei, Brasilzão Aí ele saiu Não, mas eu tenho internet Quando o irmão Daniel voltou Eu falei Não, eu já falei Que o pastor Ele está vindo buscar a gente Eu falei Amém, glória a Deus Daqui a pouco ele girou a chave Funcionou o carro A gente foi andando Foi andando Foi andando Com ar-condicionado Irmão, é melhor desligar o ar-condicionado Pode deixar, irmã Cristina Vamos lá Chegamos na cidade Vizinha, um vilarejo Conseguimos três litros de combustível E chegamos Em Campo Alegre E eu glorifiquei o senhor Eu falei O senhor está aqui para me lembrar Que o senhor é aquele Que multiplica O pão O peixe Não é verdade? O azeite da viúva Que o senhor é aquele Que multiplica até o combustível Desse carro Porque não tinha posto de gasolina Sem chance Já tinha pitado lá atrás Pip, 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 pip Eu digo Irmão Quando eu estou na reserva Lá atrás Eu digo Irmão Esse barulhinho Quer dizer que a gente está na reserva? Diz ele que falou que sim Eu não ouvi Mas eu falei Senhor, eu precisava Viver isso Esse sobrenatural Para o senhor me fazer lembrar De que é o senhor Que está dirigindo a minha vida É o senhor Que está no controle Do meu barquinho E não importa o deserto Onde eu esteja Por mais assustador Que pareça É o senhor Que diz Shhh A calma A vento Shhh A calma A tempestade Onde está A vossa fé? Onde está A vossa fé? E eles temendo Maravilharam-se Dizendo uns aos outros Já viviam com ele O tempo todo E ainda se surpreendiam Como pode isso? Quem é este? Quem é este? Quem é este? Este é o Deus Todo-Poderoso O princípio O fim O alfa O ômega O rei dos reis O médico dos médicos O advogado fiel O noivo Que vem Buscar a sua igreja Não importa o que você já viveu Se foi traído Se foi abandonado Se foi humilhado Se foi A tua vida O teu barquinho Está nas mãos do mestre O ponto você já büy Onde está noibus Onde está Onde está Obrigado.